O Senhor Tatu O Senhor Tatu Tinha um coelho na estrada Conversando com o Senhor Tatu De repente aparece a onça E os dois correram pra chuchu O Senhor Tatu entrou na toca O coelho correu para a floresta E a onça enfesada Notou que não teria festa A onça então voltou pra casa Cansada e meio sem graça Ela esqueceu bem o ditado Um dia do caçador Outro da caça Outro da caça Outro da caça